Olá, retomando então o nosso diálogo franco com o doutor Edmilson Leão, presidente da Unicred do Vale Paraíba, eu queria retomar comentando com o senhor o seguinte, eu tenho um dado que hoje nós temos no Brasil 8 milhões de cooperados nas mais diversas cooperativas, sendo que só no estado de São Paulo, 3 milhões de cooperados, eu acho que são números fantásticos. Quais os ramos de cooperativas que abrangem todo esse universo, doutor Leão? Alguns ramos são mais fortes que os outros, o ramo que nasce o cooperativismo é o ramo rural, o agropecuário, depois nós temos a de crédito, nós temos a de consumo, de produção, a habitacional, que também é uma cooperativa relativamente forte, nova, a educacional, a cooperativa de trabalho, que por exemplo, nós temos a Unimed, que é uma cooperativa de trabalho médico. Então são vários ramos que tem, tem agora de catadores, né, que é uma cooperativa emergente, vamos chamar assim, que estão fazendo este universo de cooperativa. Mas não é tanto assim, não, a ponto de você ficar muito espantado, porque você pega os países europeus, praticamente 60, 65, 70% da população está ligada a alguma cooperativa. É uma cultura que foi difundida de forma muito mais eficaz em países de primeiro mundo, podemos dizer isso, né? É um sistema que está mais do que provado, que funciona. Funciona, sempre funcionou, porque o princípio dele é exatamente... É a união de forças. É a união de forças para trazer ao cooperado o ganho. Sem dúvida. O número de cooperativas e de cooperados nas cooperativas de crédito, segundo informações, já suplantou da área agropecuária. Isso também, para mim, foi uma surpresa. Isso é sinal de que o vigor das cooperativas de crédito está cada vez maior. Procede essa informação? A informação, como dado, sim, ela procede. É realmente uma cooperativa que está em amplo desenvolvimento, uma vez que você vê o mercado financeiro, todos os dias os bancos anunciarem seus ganhos, né? Seus lucros fantásticos. E isso são fantásticos. O que faz com que a cooperativa de crédito, ela cresça, porque lá, tudo isso que o banco anuncia é do próprio cooperado. E no banco não tem dono, né? O dono você nem conhece. O cooperado é o banqueiro. Na cooperativa, o cooperado é o próprio banqueiro. É, o dono. Ele é o dono. Ele é o dono. E tudo aquilo que, por exemplo, o banco hoje, 55% do seu rendimento, ou do seu lucro, está vinculado a serviço. Na cooperativa, isso não existe. Não é cobrar na tarifa de serviço. Não tem serviço, mas ao mesmo tempo, também tem lucro. Sem dúvida. Doutor Edmilson, quais os requisitos básicos para se criar uma cooperativa, incluindo o número mínimo de fundadores? Certamente, muitos que nos assistem agora, desenvolvem essa curiosidade. Como é que eu faço para criar na minha área, seja de trabalho, seja de agropecuário mesmo. O que tem que se fazer? Por onde se começa? Primeiro, junta-se o número de pessoas que queiram. O número de pessoas que queiram, no mínimo, tem que ser 21. Hoje, já não é tão fácil criar uma cooperativa, principalmente a de crédito. Porque a cooperativa de crédito, ela tem a sua legislação, ela é bem fiscalizada. Então, você precisa ter alguns quesitos que possibilitem o seu trabalho. Que possibilitem que você haja como um banco. Que você desenvolva todo o seu trabalho baseado no ganho do cooperado. E, automaticamente, na diminuição da despesa, que seriam os serviços. Então, mas as pessoas que nos assistem, repito, e que queiram partir para uma linha de uma fundação, de uma cooperativa, de qualquer setor que o senhor falou. Reuniu esse grupo de pessoas, ultrapassando 21, registra em cartório e está criada a cooperativa? Não, ela tem que fazer um fundo. Esse fundo tem que estabelecer qual é o valor, que vai ser a cota capital. A cada cooperado? Que é a cota capital. Ele é variável, cada um pode determinar o seu fundo. Existe um limite mínimo. E aí você vai, registra. Mas, antes de você registrar, você tem que passar ao crivo do Banco Central, ao crivo do sistema cooperativista, para que isso possa acontecer. E ainda uma situação que muita gente tem dúvidas a respeito, é que no sistema cooperativo, que é um sistema comprovadamente bom, como se decide tudo pelo voto, que é um sistema democrático, como conviver com a politicagem inerente a todo o ambiente coletivo? Politicagem no ambiente coletivo, ele existe, ele é próprio do coletivo. Conviver no sistema financeiro, na cooperativa de crédito, é um pouco mais fácil, porque existem quesitos para que o seu dirigente possa assumir um cargo, possa ser candidato. Porque você está mexendo com dinheiro, você está mexendo com ganhos, você está mexendo com mercado financeiro, que você sabe que atropela tudo. Cada dia você vê que o banco é mais, que existem as fusões, que existe o cada vez maior. Então, você tem que ter isto, mas tudo isto não impede que exista a politicagem. E aí você sabe que é mais difícil um pouquinho eu dar o meu dinheiro simplesmente por você ser meu amigo. A gente pode dizer que existe uma certa blindagem natural, além da fiscalização do Banco Central, etc. Na cooperativa de crédito, o cidadão como tira do bolso e põe aí, coloca sob sua guarda, sob sua confiança, o aspecto profissional em todos os sentidos, a credibilidade, isso tudo funciona mais, consequentemente o sistema está mais vacinado contra a politicagem, seria isso? É, um pouco mais vacinado, ele não está totalmente independente. Porque você, por mais amigo que é, às vezes você prefere perder um amigo do que perder dinheiro. Então, você vai procurar saber aonde você está pondo o seu dinheiro. Em resumo, vocês não têm tido problema com essa situação, dessa politicagem às vezes nefasta no sistema de direção das cooperativas, na área de crédito? Até o momento, não. Já existiu, sim. Dependendo do tamanho da cooperativa, sim. É, eu acho que é uma situação que deve ser bem medida sempre pelo cooperado, porque é exatamente o que o senhor está dizendo. A amizade aí não pode ficar à frente, tem que ficar realmente o aspecto profissional, já que está se mexendo com o dinheiro de todos. Aliás, toda cooperativa se mexe com o dinheiro, porque ou é em espécie ou é em produto. Nós tivemos casos aí, como as cutias da vida, que, infelizmente, causaram prejuízo a muita gente. Mas eu vou pedir mais um minutinho de licença, a gente vai para um novo bloco e já volta. Fica conosco.